Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou contar aqui a minha opinião para vocês sobre o PS4 e o Xbox Series S que tem sido uma dúvida muito frequente entre vocês e vou contar também qual eu escolheria se fosse para ter só um como vocês sabem eu tenho os dois aqui em casa, mas se fosse só para ter só um, qual é que eu compraria? Vamos começar aqui o controle dos dois aqui, né? PS4, Xbox Series S, né? Então galera, quando eu comprei o meu console, para quem acompanha o canal há um tempo, sabe que o primeiro console que eu comprei foi o PS4 Naquela época o PS4 estava mais barato do que o Xbox Series S, né? E na minha decisão pesou mais, eu sabia que o Xbox Series S ele era mais potente, sim Só que minha decisão pesou mais em relação aos jogos exclusivos E essa também vai ser uma das, vai ser o maior fato aí que você vai estar pesando para decidir entre os dois, né? Porque você vai ter o PS4, vai jogar os exclusivos com qualidade boa, principalmente para quem nunca teve um console ou para quem está saindo de um console mais ruim, no caso de um PS3 ou um PS2 Vai sentir um salto enorme, vai gostar muito dos gráficos do PS4 que são muito bons Só que o Xbox Series S é nova geração, ele vai ter uma resolução melhor O foco dele é Full HD, né? Mas em alguns jogos você vai conseguir rodar em 4K, a 120 FPS ou Full HD, 120 FPS como Fortnite, Code Warzone Esses jogos multiplataformas, eles vão rodar melhor no Xbox Series S E o que são jogos multiplataformas? Por exemplo, um Code Warzone, um Fortnite Entre outros jogos aí da Ubisoft, entre outras fabricantes de games que também vai ter Sem contar do Game Pass, né? Game Pass tem vários games aí Apesar que os jogos, não tem todos os jogos tops que a gente quer Inclusive eu estava olhando os preços, alguns jogos na Microsoft Store são mais caros A depender, é claro, da promoção, do que na Playstation Store Isso aí vai variar muito, né? O Xbox Series S não tem leitor de driver, né? Então se você tiver um disco aí pra galera que tem um outro Xbox Ou arrumar um Xbox, ou querer comprar um jogo usado, por exemplo Você não vai ter essa opção no Xbox Series S, porque ele não tem Já no PS4, ele tem o leitor de Blu-ray, né? Você pode comprar um jogo usado, baratinho, entre outras coisas Mas tem outra questão, galera, que vai pesar mais ainda em relação ao preço, né mano? O preço, hoje mesmo eu divulguei lá no grupo, no Pacheco Ofertas, por R$ 2.099 à vista O Xbox Series S, que é um preço extremamente barato, galera É um console de nova geração, muito bom, a qualidade é excelente Só a placa de vídeo que ele tem lá, que faz rodar tudo lá É mais caro do que esse valor, cara Se você for montar um PC Game, por exemplo, então Só a placa de vídeo que ele tem dentro Então, cara, é muito barato E o PS4, ele não tá baixando mais Ultimamente, o que a gente vê o mais barato dele é R$ 2.400, cara Tá caro pra caramba, velho Mas você pode também cogitar em comprar um usado, né? De uma assistência e tudo mais Vou gravar um vídeo falando depois Sobre essa questão de PS4 usado, né? Mas em relação ao custo-benefício O Xbox Series S vai se manter na frente Por conta do seu hardware É muito mais potente Vai rodar tudo de boa, jogos multiplataforma Só que você vai sentir falta, por exemplo E aí, rapaz, eu vou conseguir jogar o God of War No Xbox Vou conseguir jogar o The Last of Us Parte 2 ou parte 1 No Xbox Vou conseguir jogar o Days Gone Entre outros jogos exclusivos Não, né? Você não vai conseguir jogar os exclusivos da Sony No Xbox, né? Porque é outra plataforma Agora, se você quiser jogar os jogos do Xbox Sem precisar ter console Você joga, porque tem o xCloud Apesar que não está muito estável assim ultimamente, né? Mas se você tem a opção Assinando lá o Game Pass Você consegue jogar os jogos do Xbox Os que tem no Game Pass Na nuvem Sem precisar Do console Eu vou gravar um vídeo no Pacheco Games ainda Mas sobre isso Apesar que não está totalmente estável Mas vai ser bom no futuro Esse serviço Que a Sony ainda não tem Pelo menos no Brasil, né? Em relação ao qual eu compraria, né? Como eu falei para vocês no começo do vídeo Eu comprei o PS4 primeiro Porque eu queria jogar os jogos exclusivos Naquela época O Xbox estava mais caro Agora, se fosse agora O qual eu compraria Se fosse só ter Para ter só um, né? A melhor opção ainda é ter os dois Porque você vai jogar os exclusivos da Sony No PS4 E aproveitar o Xbox Para jogar os multiplataforma É isso que eu faço Agora, se fosse só para ter só um Hoje em dia Vou falar a verdade para vocês Nos preços que está hoje Eu compraria o Xbox Series S, cara Está valendo muito mais a pena Eu não sou cachista Não é nada do tipo Tem até um negócio aqui do Playstation Eu amo jogos do Playstation Mas eu estou usando mais o Playstation Só para jogar os exclusivos E daria para ficar tranquilo Sem jogar os exclusivos? Por enquanto, sim Porque Eu trabalharia para pegar um PS5 digital No futuro Por exemplo Essa questão de mídia física Eu não ligo tanto, né? Eu compro mais Que o jogo estiver mais barato Mas Eu ficaria com a versão digital Que é a versão mais barata O preço tabelado agora É de R$3,899 E o PS4, mano Os caras estão botando aqui De R$2,800 Já vi pessoas dizendo Que pagou R$3,100 Mas isso é a minha opinião, tá pessoal? Essa é a minha opinião Como consumidor Dos meus gostos, né? O que eu estou disposto A ficar sem Por determinado valor, né? Questão R$2,100 Meu Xbox eu consegui mais barato Tendo um pouquinho à vista Eu paguei R$2,089 R$2,070 Ficou alguma coisa assim Com frete, né? Foi um excelente custo-benefício, cara Eu gostei demais dele O outro eu vendi Não porque eu tenho pego um pouco mais caro Só que agora eu consegui comprar Mais barato O PS4 meu foi R$2,300 Alguma coisa assim Até 10 vezes Mas Nunca mais apareceu esse valor Na Black Friday Pode ser que apareça mais barato Se tiver mais barato Compensa Ainda você pegar o PS4 Se tiver próximo aos R$2,000 Porque ele já vem 3 games Tem leitor de drive E tem jogos exclusivos Algo que vai pesar mais, galera É a questão da exclusividade dos games Eu diria que a Sony Essa é a minha opinião É o iPhone aí Dos consoles Que você sabe que o iPhone São mais caros Porque eles vendem exclusividade É um ecossistema Só deles Então a Sony No geral Mas isso Varia muito do seu gosto O que você gosta Para a galera que Não gosta exclusivo da Sony Ou não tem interesse Tanto faz, mano Vai da Xbox Seja feliz Eu estou vendo muita gente Se movimentando Para vender PS4 E mudar para o Xbox E vejo também Muita gente vendendo Xbox R$2,000 Porque não gostou Para pegar um PS4 Então, né Cada um tem sua decisão final Claro Se você quiser comprar Qualquer um dos dois Tem link na descrição Se você quiser acompanhar os preços E pegar ele com preço melhor Eu sempre estou postando lá Estou monitorando os preços E sempre que tem promoção Quem está lá no grupo Aproveita, né Então A melhor dica é estar lá no grupo Porque às vezes Aparece promoções melhores Mesmo antes da Black Friday Por exemplo Se aparecer lá Abaixo dos dois mil O PS4 Sei que isso é meio improvável, né Porque eu acho Que o PS4 Está vendendo mais Que o Xbox Series Porque se não estivesse vendendo Cara O preço baixava Aí como O Xbox Series Quando Voltando aí Para quando eu queria comprar ele Ele estava De R$2,800 Ainda estava no valor Aí base dele Raramente abaixava Para R$2,500 Aí Apareceu o PS4 Para o R$2,300 Eu sempre quis um PS4 Não, vou comprar o PS4 Mano Comprei o PS4 Foi o meu primeiro console Né Então Está aqui Vocês viram o vídeo lá Foi o primeiro vídeo Que eu gravei sobre consoles Fez sucesso Está fazendo até hoje Já tem mais de 50 mil visualizações E todos os comentários lá De quem comprou Amou o console Eu também não tenho nada A dizer contra Gosto demais do console O serviço da Sony Poderia melhorar um pouco mais Por conta Os jogos que estão dando Mesmo por mês São joguinhos Bichurucas Vamos dizer assim Poderiam ser alguns jogos Mais atrativos Eu estou pegando Coloco lá Para colocar na biblioteca Só que eu não baixei Ultimamente Nenhum desses Que eles vêm dando Por mês Tem alguns descontos Em games Por exemplo Para galera que não tinha Um God of War Acho que poucas pessoas Não tinham E nesse pack já vem Está ali atrás Então Às vezes tem promoções Sim De alguns jogos Vale a pena você pegar Eu prefiro mídia digital Por conta da praticidade Tipo assim Eu estou no jogo Estou fazendo live De um jogo aqui Aí eu quero mudar Para outro jogo Que eu faço aqui Pela placa de captura Mudo Já Questando essa questão De jogo galera De live No Xbox É tranquilo fazer live Na Twitch No YouTube Eu não consegui ainda Diretamente do console Pelo Xbox No PS4 Para você que quer Criar conteúdo Eu acho mais fácil Criar conteúdo mano Isso eu acho que foi Minha decisão Que me fez comprar ele Anteriormente né Mas não muda ainda O que eu falei aqui No meio do vídeo Que hoje Eu compraria O Xbox Series Se fosse para ter Apenas um console Se eu não tivesse Com condições assim Não Só posso ter um console aqui mano Não tenho condições De comprar dois Eu compraria O Xbox Series Por conta do preço né Por 2.099 Foi o preço que teve hoje Cara Vale muito a pena Se você for analisar O hardware dele Se for para montar Um computador Cara Não chega nem aos pés Se você for montar Um PC game Com as peças Que tem no Xbox Series Os caras Otimizaram muito bem Questão de refrigeração Desempenho Tem um kick resume lá Que você Basicamente Você sai Volta Sai do jogo Inicia outro Inicia outro E quando clica Já está lá no jogo de novo Quando você parou mano É muito top Questão do Game Pass também Com 5 contra o primeiro mês Aí Você já vai ter Um acervo aí De mais de 100 jogos Para a galera Que tem família mesmo Tem várias crianças Que não quer jogar Um jogo de uma coisa Outro quer jogar de outro Aí pronto Só baixa lá Aí vocês viram falar Ah O Xbox Series O armazenamento interno Dele Vamos dizer assim É uma porcaria Por conta Que só tem 364 gigas Tá Mas quantos jogos Você vai jogar Ao mesmo tempo mano Quantos jogos Você vai ficar jogando Ao mesmo tempo Outra coisa É que você pode Colocar um HD externo Para rodar os jogos Que alguns jogos Não rodam no HD externo Eu tenho aqui Já tenho mais de 20 jogos Aqui no HD externo Um HD externo De 2 terabytes Esse que eu comprei Que foi menos de 300 reais Eu consegui É uma promoção Para quem está nos grupos Para a Sheik ofertas Pega essas promoções lá Não é sempre Mas quando tem Eu posto Então é só ficar de olho No grupo Tá de boas aqui Armazena os jogos Aqui tranquilamente No HD externo Sem problema nenhum mano Apesar que o PS4 Tem 1 terabyte De armazenamento HDD Mas Você vai ter necessidade De ter tantos jogos Assim no armazenamento Interno do console Isso aí você tem Que pesar tudo na balança Mas o que vai decidir O que vai decidir Mais na sua opinião aí É em questão Dos exclusivos mano Isso aí vai pesar demais Para a maioria das pessoas E é o que está pesando Mas Se você for analisar O custo benefício Do hardware De um console Que vai Eles prometem durar Até o final dessa geração Para outro Que ele Tá vamos dizer assim Terminando a carreira né A Sony deu até mais de 3 anos aí De atualização Que vai chegar novos jogos Tudo mais Vai chegar o novo God of War Ragnarok Entre outras coisas aí Mas Minha decisão final Se fosse para comprar Só um Que é o que vocês estão Me falando aí Nos comentários Era o Xbox Series Então O melhor custo benefício Na minha opinião Não que o PS4 Seja ruim Eu tenho ele aqui E gosto bastante Mas respondendo essa pergunta aí Afirmar mais uma vez né Porque a galera fica aí A galera fica xingando Nos comentários mano Cara A decisão final É de cada um É claro Se você utilizar termos como esse Não vai ficar nem aparecer aqui Porque já vai direto Para o spam né Eu bloqueei um monte de palavras-chave Porque isso está me deixando mal Assim da mente Porque Mas isso não vem ao caso aqui E é isso galera Vou encerrar esse vídeo por aqui É isso que eu tenho para falar Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado você De alguma forma Comenta aí Qual dos dois Você compraria E por que Nos comentários Que eu vou adorar Ver a resposta de vocês A gente comentar Debater E convidar também Participar do nosso grupo Aqui Nosso grupo do canal Eu fiz um grupo lá no Telegram Tem vagas até 200 mil pessoas né No WhatsApp eu não fiz Porque é meio limitado né Só até 256 Então Eu fiz no Telegram Vocês entrem aí Vai ter um link aí na descrição Que a gente pode conversar Um pouco mais por lá também E eu também avisar Quando chegar vídeo novo Às vezes o YouTube Não notifica você né E essas coisas assim No geral galera Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo